Sejam bem-vindos. Iniciemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão, do Imaculado Coração de Maria, Vossa amadíssima Esposa. A cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás. Nunca me aconselhes coisas vãs. É mal o que tu me ofereces. Beba tu mesmo dos teus venenos. Nós vamos fazer então o quarto dia da novena poderosa de São José. Deus misericordioso, aceitai, benigno, a meditação do glorioso patriarca São José, A quem constituístes chefe da Sagrada Família, para que, por sua intercessão, obtenhamos as graças que humildemente pedimos. E hoje, no quarto dia, nós vamos meditar. Poderoso Patriarca São José, chefe da Sagrada Família de Nazaré, socorrei todas as famílias com o pão do corpo e da alma. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Então hoje, o quarto dia da novena, é dedicado a todos aqueles que trabalham dignamente para o pão de cada dia. Então, por você, pela sua família e pelas intenções que você está colocando nesta novena, com muita confiança, você vai respondendo a essa ladainha de São José, que é clamando exatamente por essas necessidades que você está trazendo. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Pai Celeste, que sois Deus. Tende piedade de nós. Filho Redentor do mundo, que sois Deus. Tende piedade de nós. Espírito Santo, que sois Deus. Tende piedade de nós. Santíssima Trindade, que sois um só Deus. Tende piedade de nós. Santa Maria, rogai por nós. São José, rogai por nós. Ilustre Filho de Davi, rogai por nós. Luz dos Patriarcas, rogai por nós. Esposo da Mãe de Deus, rogai por nós. Casto Guarda da Virgem, rogai por nós. Sustentador do Filho de Deus, rogai por nós. Zeloso Defensor de Jesus Cristo, rogai por nós. Chefe da Sagrada Família, rogai por nós. José Justíssimo, rogai por nós. José Castíssimo, rogai por nós. José Prudentíssimo, rogai por nós. José Fortíssimo, rogai por nós. José Obedientíssimo, rogai por nós. José Fidelíssimo, rogai por nós. Espelho de Paciência, rogai por nós. Amante da Pobreza, rogai por nós. Modelo dos Operários, rogai por nós. Honra da Vida de Família, rogai por nós. Guarda das Virgens, rogai por nós. Sustentáculo das Famílias, rogai por nós. Alívio dos Miseráveis, rogai por nós. Esperança dos Doentes, rogai por nós. Patrono dos Moribundos, rogai por nós. Terror dos Demônios, rogai por nós. Protetor da Santa Igreja, rogai por nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo. Perdoai-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo. Ouvi-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo. Pende piedade de nós. Ele o constituiu Senhor de sua casa e fê-lo príncipe de todos os seus bens. Oremos. Ó Deus, que por inefável providência vos dignastes escolher a São José por esposo da Virgem Santíssima. Concedei-nos, vos pedimos, que mereçamos ter por intercessor no céu aquele que veneramos na terra como protetor. Vós, que viveis e reinais por todos os séculos dos séculos. Amém. Vamos, então, agora fazer as nossas preces, né? Colocar as causas mais difíceis sobre a guarda de São José. Ó glorioso São José, a quem foi dado o poder de tornar possível as coisas humanamente impossíveis. Vinde nosso auxílio nas dificuldades em que nos achamos. Tomai vosso poder, sob vossa proteção, a causa importante que vos confiamos, para que tenha uma solução favorável. Coloque aí, qual é a causa, o porquê que você está fazendo essa novena, qual é a situação. Isso. Ó Pai muito amado, em vós depositamos toda a nossa confiança, que ninguém possa jamais dizer que vos invocamos em vão, Já que, tudo podeis junto a Jesus e Maria, mostrai-nos que na vossa bondade é igual o vosso poder. São José, a quem Deus confiou o cuidado da mais santa família. Nós vos pedimos, ó Pai protetor da nossa, E impetrai-nos a graça de vivemos e morrermos no amor de Jesus e Maria. São José, rogai por nós, que recorremos a vós. Muito bem. Vamos encerrar então, neste momento. Ó Deus, que tanto honraste São José, permiti que ele nos socorra nas nossas aflições, Pelos méritos de vosso Filho Jesus, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém.